E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Masters e hoje a gente vai jogar o capítulo 3, né? Eu já joguei um pouquinho mais aqui no... tá vendo que liberou uma training área? Então eu já fiz batalha de todos os tipos aqui, já completei as batalhas diárias da Claire aqui, tá vendo que tem 0 restantes, né? Então por causa disso, os meus personagens já oparam um pouquinho mais do que estavam no outro vídeo, né? Deixa eu ver aqui como tá a galera, aí ó, tá 24, 24, 19, né? Na verdade eu pôo bastante, mas eu decidi comprar umas gemas que estavam em promoção pra poder ficar fazendo aquele sumão diário, sabe? Tá vendo que eu tô com 4 mil e pouco? Mas é porque eu comprei aquele de 1.600, né? Que acho que tava uns 40 reais por aí, ainda é meio caro, né? Não acho que vale a pena, mas eu tô fazendo mais por vocês, né? Pelo conteúdo. Só que aí eu não vou gastar isso daqui num sumão normal, né? Eu vou... é... diariamente você pode gastar... pode fazer um sumão por 100 em vez de por 300, né? Só que é só o pago. Então eu comprei esse de 1.600, então pelos próximos 16 dias aqui eu consigo fazer uma invocação, né? Pra poder pegar um personagem. E quem sabe a gente tem alguma sorte, né? Então isso daqui realmente não vai dar, porque é caro pra caramba. Então eu decidi começar esse vídeo fazendo uma invocação aqui e quem sabe a gente pega alguém legal pra poder colocar no lugar do Barry, né? Ou até da rosa. Não sei. Então vamos aqui, né? Vai usar a paga mesmo. E vamos torcer. O de graça ali eu vou esperar juntar 3 mil, eu tô com 2.500, né? E aí assim a gente faz um sumão 10 de uma vez. Hummm... vai, 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 vai. Podia vir alguém bom, né? Tipo a Karen. Nossa, a Karen ia ser maravilhosa. Vai. Ai, mina. Seus cabelos não é da hora. Ai, mano. Jogo de gacha é assim, né? Se vocês estão acompanhando os vídeos do Dragalha, vocês sabem como que é minha sorte lá. E lá pega muita gema de graça, né? Lá eu não comprei nem uma vez e você viu o tanto que eu invoco. Aqui, mano, eu tô pagando e mesmo assim vem a tristeza. Né? Bom, tem gente que tira o Brandon de primeira, né? E tem gente que tira a mina. É nóis. Beleza? Então, beleza. Sem mais enrolações. Não vou colocar ela no time, não quero usar ela. Então, vamos para a história principal. Dessa vez chama... É... Surja através das chamas. Cresça através das chamas. Sabe? Ai, no título vai estar a tradução certinha, né? Ai, envolve a Flannery. Legal. Eu gosto pra caramba da Flannery. Acho ela muito da hora. Pânico vulcânico. O lugar que o Paulo nos disse deve ser por aqui, né? Mas caramba, esse lugar é quente. É... Os treinadores realmente vêm aqui de propósito? Ainda não terminei. É... Acho que realmente tem gente aqui. Vamos... Vamos dar uma olhada. Ah, um Blaine. E a Flannery da hora. Isso é tudo que você tem, Flannery. Ah, ela tem um torco. Eu não terminei ainda. É, galera. Vocês são treinadores, certo? Posso fazer uma pergunta? Hum... O que foi? A gente tá procurando pessoas pra entrar no nosso time da liga. Ah, na liga? Tem demais. É... Eu tô treinando com Blaine, então... Assim eu posso ser um ótimo treinador Pokémon. É... Como o meu avô. Ah... Estou feliz que você tem perguntado. Eu quero... É... Me focar em... Em treinar muito mais agora. Ficar muito mais forte. Ah, cara... Sério que você não vai competir? Bom... Não posso te forçar. É... Sei que você... Fez... Ah... É... Legal que você fez seu... Seu caminho, né? Você veio até... Até passe o Blaine. Não esperava ver você aqui. Ah... Ah, que prazer... É... Te encontrar, Brock. Ah... Parece que você se juntou ao time bem forte aí. Bom... Tipo, me dá uma ideia brilhante. Olha... É... Eu tava pensando em ir pra uma nova área de treino... Já, já. Mas... É... Desculpa intrometer vocês, mas... É... Vocês se importam em batalhar com a Flannery? Bora lá. Ah... Espera. É... Tipo, a empolgação... Você... Você nem esperou, né? Então... Eu não disse agora. Por aqui tem vários outros Sync Pairs que pode treinar com você. Alguns com sangue bem quente, assim como a gente. Que tal você batalhar com eles e depois batalhar com a Flannery lá no topo do vulcão? Você quer que eu represente todos os treinadores aqui no vulcão? O último treinador pra enfrentar? Aí, caramba. Parece... Muito importante. Espera. Por que eu tô hesitando? Blaine, é... Tá... Tá confiando em mim. O vulcão... Tá... O Blaine tá me dizendo que eu sou o treinador mais forte do vulcão. Ah, eu vou mostrar do que eu sou feita. Me venha... É... Venha me ver no topo se você puder. É... 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 Ah, a kid ainda aí, AH, AH, ESSAS JOVEM... É, desculpa... Intrometer vocês nisso Mas Podem animar um pouco ela Relaxa, a gente não vai Desperdiçar seu tempo Você está procurando por Membros do time, certo? Então tenho certeza que vai achar Gente interessante por aqui Ah, é Boa, valeu A gente vai procurar sim, velho Bora lá, Shinohara Charanja, eu dei duas batalhas Será que esse capítulo vai ser grande? Eu vou deixar a rosa Porque ela está level alto, né Mas eu não deveria Considerando que aqui deve ter gente de fogo Nossa, um cenário bonito pra caramba Nossa, vai ter muita luta aqui Ai caramba Tá, talvez Muito ali Caramba, o Pip-plup Deu um maior dano Não esperava dar tudo isso aí não Se bem que eu estou upado, né Se bem que eu estou upado, né Esqueci disso Porque as lutas lá que eu estava fazendo Estava difícil passar Não dava tanto dano assim Aqui eu acho que eu upei um pouco mais do que deveria E aí deu mó dano Se vocês estão acompanhando os vídeos assim em seguida Vocês vão perceber que eu estou do mesmo jeito Aqui está tudo igual Quase que é tudo no mesmo dia, né Que eu quero jogar Só que eu não posso fazer Só avançando o jogo pela história E eu não posso fazer a história Sem mostrar pra vocês Então eu estou gravando tudo no mesmo dia E estou soltando aos poucos Pode ver que até o sol já abaixa um pouco Que aqui estava um mega brilho, né E aí agora está bem mais tranquilo Nossa, o FPS está caindo um pouco O meu celular não está mais aguentando tanto Eu estou querendo trocar ele Eu queria um Galaxy Note 10 Plus, né Tipo, mas aí é meio exagerado Cara, pra caramba não rola Talvez eu entre pra gangue do Xiao Mi Tanto falam Nossa Acabou de novo Aí energia Acabou já? Nossa Eu estou muito forte Ando Que droga Eu só fiz o treinamento que deram ali, sabe Eu não pensei que ia upar Tanto assim Então eu estou pensando em entrar pra gangue do Xiao Mi Que está vendo que aquele Mi 9 Ele é muito forte Pelo preço que ele custa, sabe Ele não é muito barato Mas também é mais ou menos a média de preço de celular Que roda jogo bem, né Então quem conhece, quem tem Xiao Mi aí Vale a pena Porque até onde eu vi O Mi 9, que é o que eu estou pensando em pegar O pessoal está elogiando pra caramba Tem poucas fraquezas, sabe Poucas desvantagens Surge um hiker dominado Os personagens estão muito bem modelados aqui, né Gostei pra caramba desse estilo Tá tudo muito bonito Mas tem uma coisa que esse jogo está sendo É bonito, viu Porque, nossa que senhora Não estou acostumado com um pouco de montar um belo assim, não Ai caramba, não era pra soltar isso Demora um pouco pra soltar as coisas Isso me incomoda muito Tipo, se ele soltasse na hora que eu pedisse Daria pra aproveitar muito mais os pontinhos ali embaixo Ah lá, tá vendo Isso que eu achei meio esquisito Ele é meio lento E a roupinha dessa principal é mó legal, né A roupa dos dois do Sword Shield eu não gostei muito não Nossa Invasão de cientista Prepare-se para encrenca Encrenca em tripla O sol abaixa E aí Eu fico mais iluminado por causa da luz Mas eu fico muito iluminado, né Fico brilhando Nossa, agora que eu vi o que tem aqui Nossa Tomou Ai, tem um Lich Weekend Ai, isso tomou pouco Sou especial ataque, mas, né Vai tomar um Thunderbolt agora Ah lá Eu queria achar um Town, que ela tem um Chandelure Eu gosto pra caramba do Chandelure Apesar da minha personagem favorita ser a Gardevoir Né, o meu Pokémon favorito ser a Gardevoir É... Eu acho que eu seria um treinador do tipo fantasma Né, porque tem um monte de fantasma aí que eu gosto Né, e vocês, tem alguma preferência aí? De tipo? Ou gosta tudo embaralhado? Como que é? Queria que a Gardevoir ganhasse uma Galar Form fantasma, né Nossa, ia ser maravilhoso 25 Se eu não me engano, o Snive ali pode evoluir no 35 Ou será que é 25 e depois 40? Não, acho que é 35 e depois 50, alguma coisa assim Precisa ver ainda como funciona esse esquema de evoluir Fire to the core Não sei a tradução exatamente disso Mas é tipo... Fogo no núcleo Ah, isso tá você É... Eu vi que pelo caminho você batalhou Ah, eu vi o caminho das batalhas que você fez É, estão muito mais fortes do que eu imaginava Pera, você é o cara de antes O que você tá fazendo aqui? Ah, descobri que... É, eu percebi que eu não expliquei a situação inteira O que você quer dizer com a situação inteira? É... É sobre a Flannery Ela é uma boa treinadora Ela tem muita paixão e ambição O problema É que ela... Eu não sei o que é Rillard, desculpa Sei lá, acho que ela perde a cabeça muito fácil Agora que você disse Aquela garota de antes Parecia meio... Pistola Bom, é... Você sabe que as batalhas em passos São todas... É... Em times Né? Eu queria que ela aprendesse a... A não... Se exagerasse em depender dos outros Né? Não ficar sozinha É por isso que eu sugeri que... Ela... É... Batalhasse Contra o seu time Entendi Bom, nesse caso Eu deixo com a gente Ah, agradeço Eu realmente te devo uma Flannery deve estar logo à frente É... Eu estaria assistindo a... A luta de vocês das sombras O Blaine, ele é bem... Ninja também Ah, fora o que ele disse O... É, a... A... Spice É, acho que é tipo... Apesar do que ele disse O... O Blaine Parecer bem preocupado Com a Flannery Bom, beleza Vamos correr pro... Pro topo Ah, e a Flannery é muito da hora Mas o Torko não Podia ter um pouco melhor Aí está você Quer dizer... Bem-vindo Muito bem ter chegado até aqui É... Se você está aqui Significa que você foi capaz de vencer todas as batalhas até chegar aqui Isso é muito bom É... Como líder de ginásio e neta de um membro da Elite Four Não lembro de quem ela é neta É membro da Elite Four É... Eu vou trazer honra pro Blaine Que treinou comigo Eu vou mostrar pra vocês os meus movimentos mais quentes Uuuu Ai-ya Agora eu luto com ela já Foi rápido, né Bom, será que... Como assim já deu 18 minutos? Como assim já deu 18 minutos de gravação? De vídeo deve ter dado por aí Que deve estar demorando porque eu estou traduzindo, né Falando assim, eu não estou só jogando Então acaba demorando mais Mas o que vocês estão achando? Né... Eu enrolo um pouco na hora de falar, né Eu penso bastante Mas eu acho que... Que tá saindo Mais do que eu imaginava que ia sair, pelo menos Tem que levar isso aqui Continua no Bubble Uma Energy Ball Só pra gente ver no que vai dar Aí, dois já morreram Fazer assim Nossa, ela ainda não soltou a Energy Ball Tá vendo como demora? Isso me incomoda demais, mano Carregou o negócio Apertei e tinha que soltar Tá vendo? Fica lá Water sink Nossa, 920 de dano Que dó Ah, já matou Tranquilo Você derrotou a Flannery Você derrotou a Flannery Poupou por 21 Liberou duas coisas? O que será que são essas duas coisas que liberou? Deve ter agora a partir de história Ah Nova área desbloqueada Você desbloqueou uma espécie de área que você pode explorar Interagir com outros treinadores E interagir com outros treinadores São áreas especiais Não vou ofertar só a progressão da história principal Mas pode explorar sempre que você quiser Interessante Vamos seguir a história aqui E assim ela vai se juntar ao nosso time E aí eu vejo se eu upou ela Por causa que ela é de fogo Eu não tenho nenhum de fogo ainda Ufa Eu nunca Não tive uma batalha quente dessa Há muito tempo E seu trabalho em equipe Foi sensacional Exatamente Você notou muito bem Flannery Blaine? Quanto tempo você está assistindo a gente? Você é realmente uma treinadora muito poderosa Flannery Sua É Sua Sua garra De líder de ginásio Te deu uma visão Sei lá Muitas expressões Muitas expressões diferentes O que você precisa agora são Ah Tudo no EuVision Se não me engano é tipo Você olhou sempre muito Só o final assim Sabe Não prestou atenção Os arredores Aí agora o que você precisa é de amigos Que você pode confiar e depender Amigos Sério Isso mesmo Amigos Aqui está o seu desafio final Flannery Entre no No time de Shinohara E Siga o seu caminho pra liga Pera Que Viaje com os amigos Se divirta Lute com eles E tente Refletir Nas escolhas que você fez É Eu tenho certeza que você vai crescer muito se você for Nós estaremos mais do que feliz em te ter com a gente Flannery O que você disse Obrigado Acho que você está certo Blaine Eu vou fazer isso É isso que eu queria ouvir Shinohara 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 Me deixa entrar no seu time Quero fazer Vamos para a liga juntos Eu conheço Eu conheço assim Estou ansiosa para trabalhar com vocês Tenha certeza que Ela não entra em muitos problemas Tá certo Shinohara Tá certo Shinohara Eu estou saindo para formar meu próprio time da liga Eu nunca disse isso alto Eu nunca disse isso para alguém Eu estava pensando em batalhar com você Com essas novas regras E o espírito de treinador Acendeu há muito tempo Ou Acendeu muito Sabe Está difícil Está difícil Tá certo Se esse é o jogo que você está jogando Eu estou dentro Para a próxima vez que a gente se vê Eu não vou me segurar mais Vamos indo Shinohara Quantos signos você já tem? Signos? Ah Certo Insignos É Acho que é só uma boa hora Para começar a coletar elas Nós precisamos coletar Cinco insignas Para oficialmente competir na liga Cinco insignas? Né Podia ser as oito Clássico E cada insignia É É É É segurada É obtida É É guardada Por um líder da liga Você sabe Algum Quem é Algum desses líderes? Agora que você mencionou Um Líder Dinásio Amigo de canto A Erika Ela Estava Dizendo alguma coisa Sobre O líder da liga Bom Não temos tempo Para perder Não temos tempo Para perder Obrigado por tudo Blaine É Estou ansiosa Para batalhar com você A próxima vez que a gente se vê Ha 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 Beleza Kid Beleza Garota Flannery Se juntou Que level Será que ela vai vir Que seria o level Que era para eu estar Mesmo No No jogo Bom Deve ter mais uma coisinha Agora no final Novo capítulo Desbloqueado A Erika Mas Antes Vamos ver o que é isso aqui Cinco estágios De luta Bom É coisa que não afeta O capítulo A gente já viu isso daí Isso aqui eu vou deixar separado Senão o vídeo vai ficar de novo Muito grande Ele já deve estar com Quase 25 minutos De vídeo ali Já é mais que suficiente Então a gente recrutou a Flannery Ainda não coloquei ela no time Né É Eu preciso ver mais ou menos Como vai ser Se bem que o próximo capítulo É da Erika E a Erika é de grama Né Então eu vou upar ela É na próxima Próximo vídeo Próximo capítulo Ela já entra Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou